Música Os magistrados aposentados construíram o judiciário e a magistratura de hoje. Com esse reconhecimento e convicção, a Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens, promoveu cerimônia de homenagem aos magistrados que se aposentaram em 2010 para destacar a contribuição deles à justiça e à classe. O pensamento jurídico participou e fez uma cobertura especial do evento aqui na sede da Amagens, em Belo Horizonte, quando 25 magistrados aposentados foram agraciados com a placa condecorativa pelos serviços prestados. O evento foi aberto pelo presidente da Amagens, juiz Bruno Terra Dias, e contou com a presença de magistrados e familiares. A oradora oficial foi a desembagadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Heloísa Helena Ruiz Combá. Ela destacou a trajetória e o exemplo deixados pelos homenageados da cerimônia. Cada um dos agraciados recebeu uma placa condecorativa para registrar a contribuição dada durante a atividade judicial e associativa. Eu agora vou conversar com a oradora oficial dessa sonoridade, a desembagadora Heloísa Helena Ruiz Combá. Doutora Heloísa Helena, a senhora fez um discurso, uma homenagem bonita para os magistrados aposentados nesta noite e usou aquela palavrinha mágica em nossas vidas, o tempo, que tem uma importância muito grande para a vida humana, como também tem muita importância para a atividade de julgar. Como é que é essa importância do tempo na vida do magistrado? Olha, o tempo é um mistério realmente, nem os doutos definem. Agora, na magistratura, realmente o nosso tempo, enquanto é em atividade, ele passa voando, porque são várias atividades ao mesmo tempo, muita correria para julgar, muita exigência social de agilidade, e nós temos que atender isso. Mas o tempo passa também muito rápido nas nossas carreiras, depois que a gente para para pensar e quando se aproxima o tempo de sair, de se aposentar, a gente vê que foi tudo muito depressa, que já chegou a hora de aposentar e na cabeça de cada um de nós, fala, mas eu entrei outro dia. Exatamente, mas nem por isso deixa de construir. E essa experiência é importante porque os magistrados vão acumulando conhecimento, cultura, a cada comarca e traz uma experiência nova. Claro, claro. Por isso eu acho muito justa essa homenagem aos colegas que já se aposentaram, porque a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida de cada um, serve para nós todos que estamos em atividade e nós temos que respeitar isso e aurir a sabedoria, enfim, de cada um, porque em cada lugar você deixa um pouco de si, mas ganha muito também de aprendizado, nos contatos humanos, no trabalho jurídico, a vida em sociedade. Então, isso é um aprendizado que só o tempo traz. O direito é muito dinâmico, assim como a própria sociedade e o judiciário. Como é que é a experiência da mulher? O que é que ela está acrescentando a cada novidade, a cada nova geração? Olha, eu acredito na igualdade dos magistrados, mas acho importante o ingresso da mulher na magistratura, porque talvez a gente tenha uma visão feminina, em suma, de psiquismo, questão de modos diferentes de pensar, não que um seja melhor do que o outro, é óbvio, mas trazemos uma sensibilidade, talvez, um pouco diferente da sensibilidade masculina e a sociedade é formada por seres humanos, homens, mulheres, então a contribuição da mulher é muito importante. Eu fico muito feliz que na magistratura mineira nós já temos agora um percentual bem razoável de mulheres. Muito obrigado. Agora nós vamos conversar com o idealizador dessa homenagem, desta noite, aqui na Marges, o presidente da Associação, o juiz Bruno Terra Dias. Doutor Bruno, a Marges, com essa homenagem, está integrando, como é o seu projeto de gestão itinerante, participativa, integrando os inativos, os aposentados, aos diversos segmentos da magistratura. Qual a importância da contribuição dos aposentados na construção do judiciário, da magistratura? Era um reconhecimento necessário, afinal de contas, nós hoje só somos o que somos, porque outros vieram antes e abriram os caminhos que nós trilhamos. A importância deles é fundamental. Sem o esforço de cada um, não teríamos a grandeza da magistratura atual. Em torno da questão da aposentadoria, o senhor, que é um dos líderes do movimento associativo, nós sabemos que há uma discussão, uma polêmica, algumas bandeiras das associações referentes à aposentadoria, como, por exemplo, a questão da compulsória, a idade mínima para a aposentadoria, e a questão da paridade também entre ativos e nativos. Como é que está esse movimento hoje? A magistratura tem posição histórica, fixada e conhecida. Ela é contra a chamada PEC dos 75 anos. Devemos manter a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Isso é uma necessidade do próprio poder judiciário. Agora, quanto à paridade para aposentados e pensionistas com atividade, bem, isso é uma questão que não transcende os limites de atuação da margem, pois essa é uma questão de justiça. Justiça em favor de quem dedicou sua vida inteira à causa pública, a dar a cada um o que é seu, segundo sua necessidade e seu merecimento. E não pode justamente essa pessoa ser subtraída daquilo que fez por merecer durante 20, 30, 40 anos de serviços dedicados ao poder judiciário. Como também não pode a pessoa que esteve ao lado do magistrado ou da magistrada durante todo esse tempo ficar à míngua no pior momento da vida na vilvez. Esta é uma questão de justiça. Doutor Bruno, a questão da aposentadoria, a major está fazendo esse reconhecimento aos aposentados. Não é exclusividade dos juízes, mas ninguém está preparado para a aposentadoria. Existe algum projeto desse sentido, se pensar, preparar o profissional, preparar o magistrado para esse momento? Essa é uma das nossas preocupações. Já temos um princípio de projeto, estudos que estão sendo realizados para a constituição de uma comissão que receba o aposentado, que prepare aquele que está chegando no limiar da sua carreira para essa novidade, para esse novo ritmo de vida. Como também temos a preocupação com aquelas pessoas que vão enfrentar a vilvez, que é outra situação dramática da vida. Isso é a nossa preocupação e, se Deus quiser, o nosso projeto será finalizado, quem sabe, talvez ainda este ano, e implementado em nossa gestão para que o nosso aposentado e para que o nosso pensionista tenha um tratamento e uma vida de dignidade, apesar das dificuldades que essas situações impõem. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos ouvir magistrados aposentados que foram homenageados nesta noite, que vão falar sobre os desafios da vida inativa. Afinal, os juízes estão preparados para a aposentadoria? Daqui a pouco. No próximo bloco. No próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto